Por isso o nome Combo da Forra, pra gente forrar o nosso bolso. Vamos fazer o seguinte, prometemos no início do programa e a gente vai cumprir sim, hein? Nós temos Marinho Júnior, diretamente de Doha, no Catar. Marinho Júnior, bom dia aqui pra gente, boa tarde pra você. Manda! Bom dia, meu querido Alain Guimarães, boa tarde aqui no Catar, né? Nesse momento, já chegando o finalzinho do dia, daqui a pouco anoitece. Alain, dia quente, né? De Copa do Mundo. Acima de tudo, a expectativa fica com o que vai acontecer com a Argentina. Será que a Argentina vence? Será que o México praticamente despacha a Argentina hoje? Tem a situação de que o Messi teria jogado, a partida anterior, machucado, né? Fotos do Messi com o tornozelo inchado, a situação da partida que o Shoa fez contra a Polônia pegando, inclusive um pênalti do Lewandowski. Aí acaba deixando hoje o torcedor otimista, o torcedor brasileiro, né? Que quer ver a Argentina eliminada. Acaba ficando nessa situação de como que vai ser esse time da Argentina. E o detalhe, meu querido Alain, é que até quando a gente fala de Copa do Mundo, você não sabe o que vai acontecer diretamente. Eu tô num momento aqui, meu querido Alain, Edson Marinho aí, ó. Estamos aqui no centro de imprensa. A gente chegou aqui pra alinhar ainda algumas coisas de credenciamento, algumas coisas do... Falhou, falhou, ele falhou. Sempre eu, né? E aí, vamos tentar resolver, porque a credencial dele tá barra. A minha tá ok. A minha tá gofada. Eu não posso entrar nos estádios, eu quero entrar... Eu vou catar pra quê? Pra passear, não. Vou trabalhar. Fado, brother. Beleza, meu querido Alain Guimarães. E a gente vai agilizar esse ponto aqui. Teve o treino da seleção brasileira programado pra hoje. Eu entrei em contato com a assessoria da CBF. E esse treino, ele vai ser fechado por conta, inclusive, das ausências de Neymar e também do Danilo. Muito se fala que possa ser o Daniel Alves na lateral direita, mas tem o Éder Militão. Eu não diria que o Militão correndo por fora, né? Até porque o Tite utilizou já o Militão naquela posição. Teve jogo que o Tite só convocou o Danilo e deixou o Militão no banco como opção pra levar um atacante a mais. E agora tem essa situação. A pergunta é, quem vai substituir o Neymar? Naquele momento do jogo, o Tite colocou o Martinelli. Mas também acredita-se que o Fred possa ganhar a posição e, na ausência do Neymar, dar uma liberdade ao Paquetá, que fez um bom primeiro tempo, mas deu uma cansada, deu uma baixada no segundo tempo. E o Paquetá jogaria na sua função de origem, que é aquela de meia armador. Então eu vou correr aqui, meu querido Alain. Vou agilizar o agradecimento do homem pra não dormir na rua. E tô à sua disposição, viu? Tô à disposição da galera do Partiu Bateu. Um abraço pra você, um abraço pro meu irmão, Rainan Peral. Eu nem sei se ele tá por aí, se o Rainan já voltou, que o homem tá lá. Fugiu. Tá importante, viu? E um beijo pra Juliana, viu, Alain? Feliz aniversário pra ela, que o Papai do Céu possa abençoá-la sempre. Tamo junto, beijando o moleque. Marinho Júnior, direto do Catar, meu querido Alain. Valeu, meu parceiro Marinho Júnior. Prometemos e cumprimos. Ah, tá explicado o problema que os caras tiveram, não conseguiram entrar mais cedo. O credenciamento, meu Deus do céu. É um pé de pedanado pra fazer um credenciamento pra Copa do Mundo, pra competições, né? Que a FIFA se envolve, como é bom também. É muito complicado. Se tiver qualquer problema... Ah, meu irmão. Ainda mais ele, sendo brasileiro, tá num outro país. Aí o bicho realmente pega, mas que bom que acabou dando tudo certo. E aí... Rainan, tá nos states. Tá passeando lá, gastando nosso dinheiro, né? Mandando um red de lá. Vai tomar uma nossa befa quando voltar. Mas semana que vem, a gente tem muito mais Copa do Mundo. Temos apostas também pra fazer. Temos dicas. A gente vai fazer um programa como você jamais viu. E o Rainan vai estar de volta. A gente vai levantar essa bagaça toda aqui. Nébio também vai estar presente com a gente aqui. A gente vai estar ao vivo e direto do Catar. Vai dar tudo certo. O ônibus de Rebeca vai dar certo. Ela vai chegar mais cedo aqui. Muita gente vai ficar... Muita gente vai ficar... Muita gente vai ficar... Muita gente vai ficar... Tchau.